É o fiel e o conto play, estúdio de novo, novinha safada, ela quer o bom de tudo Do jeito que nós gosta, ela é safada, tá me pedindo cachorra, quer tapa na cara Tá me pedindo cachorra, quer tapa na cara Tá safando a minha cara, de amor de cachorra, pode me abusar e fazer tudo nessa porra Tá tapa na minha cara, de amor de cachorra, pode me abusar e bater tudo nessa porra Pode, 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 pode me abusar, pode, 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 tudo nessa porra Tô tapa na sua cara, te chamou de cachorra, eu fico só com cita e só contou toda essa porra Fiel, o gigante dos paredões, proibido para a memória e ele vai doar É o fiel e o conto play, estúdio de novo, novinha safada, ela quer o bom de tudo Do jeito que nós gosta, ela é safada, tá me pedindo cachorra, quer tapa na cara Tá me pedindo cachorra, quer tapa na cara Tá safando a minha cara, de amor de cachorra, pode me abusar e bater tudo nessa porra Tá safando a minha cara, de amor de cachorra, pode me abusar e bater tudo nessa porra Pode, 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 pode me abusar, pode, 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 tudo nessa porra Tô tapa na sua cara, te chamou de cachorra, eu fico só com cita e só contou toda essa porra Fiel, o gigante dos paredões, proibido para a memória e ele vai doar Contou o play, o braço dos paredões